Hoje eu quero dedicar em palavras um pouco da gratidão que cada um aqui sente por vocês. A gente conheceu muita gente, aprendeu muita coisa, viveu muito na escola, mas foram vocês que estiveram ao nosso lado. Foram vocês que seguraram a nossa mão quando a gente pensou que ia cair. Foram vocês que nos deixaram na escola no primeiro dia e tiveram a aflição de pensar eu estou deixando meu filho aqui e quem ele vai ser, quem ele vai se tornar. E vocês nos deixaram para seguir nossa própria jornada, mas estiveram sempre do nosso lado. Vocês nos ouviram chegando empolgados em todo o tempo da escola, vocês nos ouviram chegando cansados nesse último ano, vocês nos ampararam quando ninguém mais amparou, quando nós fizemos péssimas amizades, porque aconteceram todo mundo aqui, sabe? Vocês estiveram lá e falaram, eu sei quem é melhor para você. E mesmo que vocês não soubessem, vocês sempre quiseram e sempre vão querer o melhor para todos nós. Vocês mais do que ninguém sabem quem nós somos e os nossos sonhos. Vocês mais do que ninguém estão aqui para nos ouvir. E eu quero agradecer a todos, a todos vocês que acreditaram no nosso futuro e que acreditam. Quero agradecer a todos vocês que tiveram seus corações apertados pensando o que seria de nós e tiveram suas noites de sono perdidas pensando na gente. Vocês não sabem o quanto são importantes na nossa vida e o quanto nós devemos a vocês. O meu pai sempre diz que a família é a base de tudo, é a base de toda conquista. E uma pessoa é o que ela é, é a família dela. Agora a gente está terminando a nossa primeira jornada. E a gente está soltando a mão de vocês para seguir sozinhos. A gente está soltando a mão de vocês, mas a gente vai estar sempre ao lado porque nós precisamos. E eu espero muito que possamos de hoje em diante transformar a gratidão e mais dedicação ainda para retribuirmos, ao menos em parte, tudo que vocês já fizeram por nós. Muito obrigada. Tudo foi graças a vocês, por vocês e para vocês. E obrigada a minha família, especialmente, por vocês. Vocês são o meu tudo e a minha mãe, ao meu pai e à minha irmã. E mãe, eu te amo. E tudo que eu conquistar vai ser para você. Porque você me ajudou a realizar meus sonhos e eu vou ajudar a realizar os seus. Eu te amo mais do que tudo nesse mundo, com todas as minhas coisas. Obrigada. Obrigada. Obrigada.